E aí galera, o último vídeo, licença Luiz, licença, o último vídeo da série pra Samy, né, o quarto jogo, lembrando que assim, pra ficar melhor de visualizar, eu resolvi colocar o celular na horizontal, então, se precisar olhar a tela tátil, eu levanto o 3DS, tá legal? Como eu tô continuando a narração de jogos que eu comecei ainda hoje, é, jogar a entrada, não vamos jogar. Então, não sei se vocês lembram, eu encontrei o meu 3DS antigo, aquele pequenininho, então, por isso, eu fico aqui, ó, dizendo que eu encontrei alguém, mas encontrei uma pessoa só, que sou eu mesma, que é o 3DS que eu configurei pra Ana, então ela vai ficar me seguindo. O primeiro vídeo que eu mostrei foi o Mansão Paranormal, Batalha Mi foi o segundo vídeo que eu fiz, Acabei de gravar o Vilarejo das Plantas, a Ana vai ficar me seguindo, porque ela gosta muito de mim, então, pra onde eu vou, a Ana vai atrás, tá? E assim, o importante agora é que assim, eu quero mostrar pra vocês aqui o esquadrão Mi. Eu tinha gravado um outro vídeo, mas acabou a bateria do celular, Então, vou ver se eu consigo gravar de novo, se não, paciência, tá? Aperte o A, decolar. Receio que seja impossível proteger a galáxia sem a sua ajuda. Tente reunir alguns recrutas através do Street Pass, ou você pode contratar alguns usando as moedas de jogo. Não temos muito tempo, seja o que for, mas for numa tropa. Tá, o que aconteceu é que apareceu assim, antes dessa tela, aparece uma caveirinha, infelizmente eu acho que não vai mostrar de novo. Deixa eu ver se eu consigo voltar o jogo. É muito mais interessante. Tá, 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 eu vejo, eu vejo. Vamos lá ver. Deixa eu ver se dá pra resetar esse jogo. Uhum, 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 uhum. Não, não dá. Se alguém souber, me ensina aí que eu não consegui. É uma pena do celular ter acabado a bateria e eu não ter conseguido voltar a introdução. Tá, a introdução ela é, você tá no espaço e só tem aquele robozinho e você, aparecem umas caveirinhas e falam, pronto, a gente tá dominando a parada aqui, a parada aqui é nossa e tamo nem aí, queremos nem saber. E aí o robozinho contrata você que é a única patrulheira pra ajudar a defender. Não, vamos pra entrada, não vou jogar o me resgate. Então, vamos pegar aqui a Ana que eu encontrei com ela de novo hoje, né, passou da meia-noite. Olá, blá, 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 13 vezes. Aham. It's me, Mario. Aham, finalmente. A gente volta aqui. Tô falando baixo porque agora são três e meia da manhã, não quero acordar o pessoal. Mas, troca a puzzle, as peças que a Ana tem são as mesmas que eu tenho, não vou conseguir pegar nenhuma. Então, vamos acelerar aqui, conseguir novas peças, blá, 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 você já tem, hein, blá, blá, hein. Saúde atual, nenhuma peça. Aham. Vamos voltar. Pronto, tirar aquela exclamação, não gosto de exclamação nos jogos. Então, nossa, legal. Todo mundo, vou ter que jogar tudo de novo. Mas o que interessa pra gente nesse vídeo, né, é o esquadrão me. Lembrando que, gente, eu tenho algumas peças do quebra-cabeça faltando, principalmente esses novos. Desde do quebra-cabeça do Lady Smashing pra cá. Então, por favor, gente, me encontrem na rua, me encontrem. Se vocês forem de São Paulo, lá no Bob's da Paulista de domingo, pra gente fazer os street pass e completar o meu quebra-cabeça, por favor. Aperte o A. Decolar. Como eu disse, esse jogo eu não joguei sobre a introdução, mas vamos lá, começar a missão, sim. Obrigada por vir, comandante Secorleone. Você também, Arwen. Aquela grangue de malfeitores está numa área de resorts no planeta Lazera. Elasqueira. Eles devem estar atrás das celebridades que estão hospedadas na Ilha da Prata. Ilha de Caras? É preciso detê-los. Vamos, esquadrão Mi. O esquadrão é a Ana e eu. Então tá. Ok, tropa. Vamos ao nosso alvo, Ilha de Prata, no planeta Lazera. Entendido, comandante. Pra quem tiver curiosidade, essa partezinha espacial aqui é bonitinha, ela é em 3D. Eu tirei aqui o 3D pra não ficar embaçado, mas é em 3D. Quanta emoção. São Paulo, especialista de estratégia, Arwen. Carga aniquiladora. Espere a arma carregar e aperte A. Aumente de nível para explosões maiores. Parece que você conseguiu atracar uma cápsula Mi. Isso vai ajudar na batalha. Aperte A para atirar ou segure A para um ataque contínuo. Gente, eu tô dublando. Tá, tá bonitinho esse vídeo. Então, pelo menos uma pessoa, eu acho que vai clicar em curtir. Quanto mais cápsulas conseguir tripular, mais poderes terá para atacar. Mas tenha cuidado, se sua nave for atingida, você perderá uma cápsula. Só tem uma mesmo. Se perder todas, você terá que recuar. Xime, ferrei. O que é isso logo à frente? Eu lacei. Não explica você. Será uma joia. Os piratas devem ter deixado cair rápido atrás dela. Agora eu deixo essa missão em suas mãos. Xiii, sujou. Boa sorte. Ao ataque. Então, vamos pegar as moedinhas. Que divertido. Moedinha. Moedinha. A da P para frente e para trás. Vem alguém, vem alguém, vem alguém, vem alguém. Cuidado. Os inimigos estão vindo por trás. Oi, vão me pegar por trás. Aperte LOR para gerar e ajustar a direção de suas armas. Sim, senhor. Ah, demorou. Tá, 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 tá. Ixi. Que horror. Eu sou noob. Jogo ruim. Perdi uma cápsula. Perdiu também. Você tá bem? Uma dica. Quanto maior a sua tropa, mais fáceis. Se nas batalhas tem outra nave disponível que deseja fazer. Tenta de novo. Eu sou noob. Eu sou noob. Não vou desapontar. Tá bom. Tá, gente. Eu já liço. Novo ataque. Tá, vamos ver se eu peguei o jeito. Opo, aquele tesouro roubado destruiu o inimigo para recuperar-se. Sim, senhor. Um tesouro roubado. Peguei o tesouro roubado. Estão me atacando. Ó, vocês estão me atacando. Vai vir por cima. Por baixo agora. E aí, mamãe. Morri. Esse aqui parece divertido. Esse aqui parece divertido. Vamos tentar de novo. A gente não tem nada para fazer mesmo. Tá, 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 tá. Difícil jogar olhando pelo celular, mas... Mas eu sou noob também nesse jogo. Primeira vez que eu jogo ele. Opa. 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 Eu quero diamante. Eu quero diamante. Me atingi ele de novo, tá. Melhor jogar depois com 3DS na minha mão. Mas... O jogo é isso. Esse aqui realmente parece um minigame. Não parece ser aqueles estilos... Estilo RPG. Então... Então, acho que de todos os que eu baixei na Praça Mi... Esse aqui é o que mais você manipula, né. O que mais você realmente joga sem ser batalhas de turno estilo RPG, né. Para quem gostou, o jogo custa R$8,99 na eShop brasileira e R$4,99 na eShop americana. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá. Esse aqui é aquele inimigo que eu falei que aparece no começo, né. Mó, ó, 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 ó. Que pena. Esquadrão Mi. Podem tentar conseguir mais recrutas com a sua coisa de Street Pass ou o que for. Estarei aqui esperando. Cara, eu acho que tu é uma mistura de espantalho com C3PO. Sinto muito. Game over. É, eu sei, eu sou noob. Vou treinar um pouquinho aí, derroto você. Vamos voltar. É isso aí. Gostou? Gostou? Curte? Não gostou? Não curte? Pode deixar comentários bacanas, comentários com sugestões de melhoria e pode falar palavrão, pode falar que não gostou e o escambauque. Não tô nem aí, somos democráticos. Então, beijão e até a próxima. Eu vou depois fazer um videozinho pequeno. Pequeno mesmo porque é impossível fazer um vídeo mais detalhado com a câmera do celular, sendo que eu não tenho a placa de vídeo. do Dream Radar, que é o Pokémon Dream Radar. É um jogo bacaninha. E tá aí. Agora eu vou ler minhas cartas no troca-cartas enquanto eu coloco esse vídeo na internet. Boa noite pra vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.